Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, na atualização de hoje teve muitos vazamentos, muitas novidades Eu já postei dois vídeos aqui no canal mais cedo Então se você quiser saber todas as novidades de hoje, dá uma conferida aqui no canal, ok? E esse vídeo aqui manos vai ser bem rapidinho Só mostrando para vocês como que se faz aí o desafio secreto liberado hoje Hoje foi liberado um novo desafio secreto Que tem a ver com aquela guerra dos gnomos versus os ursos E o desafio é muito, muito simples É só você visitar aquela cabana de madeira que fica no bosque cheiroso E você entrar naquela base secreta dos ursos, tá ligado? Vocês vão notar que a base foi completamente dominada pelos gnomos E para você completar o desafio, basta você ir naquela cela e salvar os ursos Exatamente como eu estou mostrando para vocês no vídeo Que você consegue 15 mil de experiência aí na sua conta Lembrando que hoje esse foi o único desafio secreto liberado Se mais desafios secretos forem lançados, é claro Eu vou mostrar todos eles aqui no canal para vocês, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda muito E também mande, né, para os seus amigos que nem sabem desse novo desafio secreto Para todo mundo, né, conseguir essa experiência grátis aí na conta Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau